A Majestoso, em parceria com a Central, traz uma grande oportunidade pra você. A gente vai oferecer um cupom de desconto em toda a coleção de inverno, com blusa do Spider-Man, Resident Evil e Assassin's Creed. É só utilizar o cupom INVERNO pra ter 10% de desconto válido até o dia 16. Link na descrição. Hoje em dia, a live stream é uma febre. Muita gente faz. Mas você provavelmente já teve algum amigo que falou pra você que gostaria de começar a fazer lives. Falou que vai comprar equipamentos pra começar a ganhar dinheiro, ficar famoso. Então, hoje em dia, é uma febre live streams. Só que com isso, muitas pessoas que fazem lives acabam entrando em controvérsias, fazendo besteira. Então a gente tem algumas coisas bizarras, como por exemplo, os streamers que fazem live da cadeia. A gente já fez um vídeo falando disso. Tem streamers que abusam de animais em live, né? Bizarro, mas isso acontece. Mas também tem streamers, né? Que tentam enganar o público pra ganhar dinheiro. Recentemente a gente fez um vídeo falando de uma streamer que ela usava filtros no rosto pra ficar super bonita e ganhar doações e tal. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma nova polêmica e uma nova controvérsia de um streamer que ele entrou em live stream depois de falar que sua casa foi roubada. É isso aí. Então galera, quem fala com vocês é o White. E hoje vamos falar então dessa história. Eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. Só quero dar um recado antes. Vocês perguntaram muito pra mim nos comentários ontem. Eu li todos os comentários. Aliás, a gente lê todos os comentários de vocês. Então não deixem de comentar no vídeo. E vocês perguntaram, meu Deus, cadê o Lion? Cadê o Lion para dar rages? Pois é, galera, o Lion tá com um probleminha. Ele até fez um post no Twitter pra avisar que tá com um problema na garganta e não consegue falar direito. Então eu tô gravando os vídeos sozinho porque ele está com um problema, mas ele volta em breve. Já segue a gente lá no Twitter. Tem o perfil da Central, tem o meu perfil e tem o perfil do Lion. Segue os três lá que a gente sempre tá postando no Twitter pra falar com vocês. E também te convido a se inscrever aqui na Central. A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia e outro às sete horas da noite. Então ativa o sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos aqui do canal. Beleza? Então vamos lá, galera, falar do streamer aqui que disse que foi roubado. Que teve sua casa roubada. E depois ele entrou em live pra falar com a galera. O nome desse streamer é o Rose Reasy. Eu entrei aqui na Twitch dele pra tentar entender o que que ele faz. E basicamente ele é um gamer. Ele joga CSGO. Ele também diz que joga H1Z1, DayZ. Então ele gosta de games de tiro. Beleza? Esse streamer entrou em live pra falar com o público dele com o rosto todo ferrado. Você percebe assim que ele tá com o nariz todo cheio de sangue. A bochecha cheia de sangue. Tem dois clipes dele. Tem um deles que ele tá tipo com a boca cheia de sangue. Parece que ele não consegue falar de problema mesmo de ter quebrado algum dente. De ter ferrado a boca mesmo. Talvez ter levado um soco, não sei. Mas ele tá todo ferrado. Parece que ele foi espancado enquanto assaltaram a casa dele. É basicamente isso que ele passa quando você vê a primeira imagem. E também você vê o cenário, né? Algumas coisas atrás, assim. Tudo aberto, o armário dele. Com um monte de coisa jogada. Parece que alguém chegou ali e revirou tudo pra encontrar dinheiro, etc. Tem até o clipe dele que eu vou deixar aí na tela pra vocês agora. Dá pra ver então no clipe. Que ele explica, né? Que a casa dele foi roubada. E que a galera que roubou pegou o celular dele. Pegou o dinheiro. Ele afirma, né? Que ele não tem grana pra pagar aluguel. Ele não tem nem comida. Na verdade, não tem muita comida em casa. E ele diz também que se ele vender o computador. Ele não vai poder entrar em contato com ninguém. Não vai poder mais fazer live. Não vai poder mais trabalhar. E fazer as coisas que ele gosta, né? E aí a galera começou a pegar esse clipe na Twitch. Quando rola alguma coisa assim. Quando alguém leva... Sei lá, o Dr. Disrespect fez aquela live no banheiro lá e foi banido. É uma coisa muito grande. Uma coisa inusitada que acontece. Então a galera compartilha muito. E nesse caso aqui foi a mesma coisa. A galera pegou esse clipe do cara com o rosto todo ensanguentado. Falando que roubaram a casa dele em live. Não sei o que. E começaram a compartilhar. Só que galera, obviamente ia ter gente falando que tem buracos nessa história. Não ia ser todo mundo que ia acreditar nisso, né? Que ele tá falando que foi roubado, etc. Então tem pessoas que acreditaram. E tem pessoas que duvidaram. E um dos argumentos que a galera usa pra dizer que isso aqui é um fake news. Que ele tá tipo fingindo que foi roubado. Fingindo que assaltaram ele e espancaram ele. Pra poder ganhar dinheiro de doações. É que qual o sentido da pessoa ser roubada e estar todo cheio de sangue. E ele não se deu ao trabalho de ir no banheiro. Pra poder se limpar e fazer a live. Pra falar com a galera que foi roubado. Ele demorou mais ou menos umas 3 horas. Ele ficou 3 horas em live. E ele não foi limpar o sangue. Ele ficou com o sangue ali de boas. Como se ele não tivesse incomodado com aquilo. E a outra galera também fala. Pô, o cara foi recém roubado. Bateram nele. E a primeira coisa que ele pensa é abrir uma live. Então a galera ficou na dúvida com essas duas coisas. Uma, porque que ele quis abrir live. E outra, porque que ele não foi limpar o sangue. Então a galera acusa ele de estar fazendo isso. Pra fingir e ganhar dinheiro. Você vendo o clipe dele. Ele diz que perdeu o celular. Perdeu tudo. Não consegue entrar em contato com ninguém. Então você vê que ele tá desesperado naquele momento. Então pode ser que ele tenha feito isso. A primeira coisa que ele pensou. Cara, eu vou ter que abrir uma live. Pra falar com a galera. Pra poder pedir ajuda. Porque eu não tenho como pedir pra ninguém. Esse pode ter sido o pensamento dele. É uma possibilidade, né? Apesar de estranha. É uma possibilidade. E em questões de doações. Pra poder afirmar isso que eu tô falando também. Você entra na tweet dele. Na descrição. E você vê o Hall da Fama. E você vê que tem pessoas ali que doaram quantias até que absurdas de dinheiro. Você tem o primeiro lugar que doou 3.700 dólares. O segundo lugar 1.200 dólares. O terceiro 1.200 dólares também. Então você vê que bastante gente já doou pra ele em outros momentos. Ele faz live aí desde 2014. Pelo que eu vi na descrição dele aqui. Então podem ser doações antigas. Podem ser doações antigas. Mas também pode ser de galera recente. Então ele, pô, sei lá. A galera doa pra mim. Eu vou entrar pra pegar uma grana. E aí eu fiz o que? Fui investigar um pouco mais na questão de doações. E você clicando no link de doações dele. Você chega na página do Stream Lab. Que é o programa que a galera usa pra fazer live streams, né? E etc. E ganhar doações. E a gente percebe que essa semana. Ele não ganhou muita doação. A gente tem ali 100 dólares, 20 dólares, 15 dólares, 10 dólares, 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar. Então foram 7 pessoas doando essa semana. E se você botar no mês, a gente também teve poucas pessoas. Aumentou quase nada. Então recentemente ele não tá ganhando muito dinheiro. Talvez possa ser um dos motivos que ele tenha, entre aspas, fingido o roubo. Pra tentar aumentar o número de doações dele. Porque ele tá precisando de dinheiro, não sei. É uma possibilidade. Então a gente tem que pensar nas duas possibilidades aqui. De ele estar fingindo e também dele não estar fingindo, certo? Outra coisa que aconteceu foi que ele levou banimento da Twitch. Acho que isso não é segredo pra ninguém. Que a Twitch vai banir coisas que acontecem desse tipo. Se eu for lá e abrir uma live hoje. E jogar um game, sei lá, The Witcher, que tem peitinhos. Tem peitiolas pra fora. Mano, a Twitch vai ver aquilo e pode me dar ban, velho. Porque nudez ela vai dar ban. Não importa se é no jogo. Ela vai dar, velho. Acontece. Então nesse caso aqui, ele deve ter levado o banimento por causa do sangue. Eu não sei se falar a palavra sangue rola. Eu acho que não. Mas sim, o rosto dele todo ensanguentado por várias horas. Aí acabou pegando e levando o ban. Isso pode ter acontecido. E provavelmente foi o que aconteceu. E isso também entra naquela discussão da Twitch de... Pô, deram ban no cara que supostamente foi assaltado, né? E não dão ban na Alinity. Que foi a mina lá que jogou o gato pra trás com força. Que deu vodka pro gato beber. Então, sabe? Eles não dão ban na mina. E deram ban no cara que supostamente falou que foi assaltado porque tava com sangue no rosto. Então é meio esquisito esses bans. Mas eu até que compreendo. Mas tinha que ser pra todo mundo, sabe? Tinha que pegar essas minas também e dar ban. Não pode deixar passar essas coisas de maltratar animal. Além disso, fizeram também um fundo pra ele. Um crowdfunding. Que seria pra fazer doações. E nesse site ele botou uma meta de mil dólares. Não foi ele que fez essa página. Foi, pelo visto, um amigo dele que fez. Na descrição diz que foi um amigo dele. Que conhece ele há mais de três anos. E ele se sentiu que precisava fazer essa campanha de ajuda pro cara. Então assim, mano. A gente fica super na dúvida se isso aqui foi verdade ou não. Se ele tava querendo enganar os fãs. Ou não. Mas, pelo número de doações dele. Pelos vídeos que ele fez. Eu, sinceramente. Eu não tenho como duvidar de um cara desse. Até que se prove ao contrário. Sabe? Então, pode sim. Que ele tenha sido assaltado. Pode ser que ele tenha tomado umas porradas. E chegou ensanguentado pra pedir ajuda. Pra tentar. O único suspiro ali de salvação. Pra conseguir uma grana. Pra poder comprar comida. Pra entrar em contato com alguém. Ou também pode ser que ele esteja enganando todo mundo mesmo. E todo mundo caiu. Quem doou, né? Se alguém doou. Porque pelas doações que a gente viu ali. Parece que se foi um, dois ou três que acreditaram. É muito. Já aconteceu tantos casos, né? De pessoas enganando por dinheiro. De streamers fazendo besteira. Que a galera fica na dúvida, né? Não tem como deixar isso escapar. E eu quero saber a opinião de vocês, né? O que vocês acham? Vocês acham que ele foi roubado mesmo? Que ele tá enganando todo mundo? Por puro dinheiro? Pra conseguir alguma coisa? Enganar os fãs? Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. Então não deixe de comentar. E também, galera. Não se esqueça de se inscrever se você gostou desse vídeo. Deixar o seu like. A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia. E um às sete da noite. Então não perca os nossos dois vídeos. Mesmo que você não receba a notificação do sininho. Ativa ele. Mas se você não receber. Você entra no canal nesses dois horários. Que vai ter vídeo pra você. Beleza? Galera, então eu tô indo nessa. Aqui quem falou que vocês foi o White. Quero que vocês tenham um ótimo dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fui.